Fala galera, beleza? Você que não é inscrito em nosso canal, aproveite e se inscreva e seja muito bem-vindo. Ative também o sininho das notificações para vocês receberem assim que for postado novos vídeos. Para que vocês sejam o primeiro, deixe também aquele super like e tamo junto galera! O pescador de pedra ali ó, o pescador de pedra não tá matando nada lá ó, o pescador de pedra não tá matando nada lá ó, não matou nada o pescador de pedra lá, tá fingindo ó, tá com tijolo ó, aonde? E aí, um badejinho branco? E aí, aí? Bem galera, tô aqui ó, com o João, inscrito no canal, fui lá no Forte agora à tarde, peguei um roubalinho, um badejinho ó, uma gente falou de roubá-lo. E aí, um badejinho branco, tô dando pra ele aí ó, tá dando pra mim? Pô, que isso! Se inscrito no canal merece receber o peixinho, valeu, valeu João! Valeu, pô, que isso Johnny! Dá uma foto! Levanta o peixinho! Caramba! E aí, um badejinho branco, tá dando pra mim? Eu quero agradecer hoje aqui ao meu amigo Jones, pescador de pedra. Fiquei felicidade em contar ele aqui no canal, foi o cara que me ensinou a pescar turística de fiscal, porque eu me ensinou pra ele. Ele me tirou várias coisas, me deu dinheiro, me deu dinheiro, me deu camarão especial, eu ainda costumo um danço de belo badejinho. Cara, eu quero agradecer muito ao meu amigo Jones aí, com o rei dos dias de pescais. Valeu! Tchau, tchau, tchau!